Rosa, você tem certeza? É, B, B Nope, sabe tanto de mim Saia, saia, saia Pavor de aqui, não é? Você achou um pouco É aqui, ó É onde? É onde? Onde não? Onde foi? Sei, vou... Vou atrás Fala, galera, aqui quem tá falando é o Brancoala Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like E compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Porque hoje eu vou jogar Among Us Mais uma vez Você vai me ajudar, né, Marcos? Obviamente Olha, eu sou marrom com uma banana na cabeça dessa vez Vai começar Eu acho que você é impostorão e trapulante Trapulante Tripulante Há um impostor entre nós É, é, é Se ele fazer A vez ele vai ser o intrapulante Se você fazer a vez Ela sai o impostor Exatamente Acha isso Eu acho Tá aqui, ó Quer ver? Olha que fácil, ó Quer ver, ó Cadê? Ó, viu, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Tarefa completa Você, você tem que ver a foto que você tem que achar Aqui, ó, ó Fica olhando, ó Ó, ó Observe Observe Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove É Isso é isso? Ó, ó Ó, ó Ó O게, ó Fui, ó Cinco, dois, três, seis, di masculino E aqui Eu sou Prec Talvez Agora vai, agora vai Tá, ó Vá 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 eu não quero não quero todas as vezes eu clico esse botão sempre é sempre o que eu acho que ele queria ir daquela portinha rosa você tem certeza eu vou escrever rosa toma rosa rosa vai saber corpo nas câmeras corpo nas câmeras ele tava com as câmeras ele tava e vai começar agora a votação é agora a clube de pinte ele falou ele tava tipo ele tava vendo a câmera do computador e aí e aí e aí ele tá tipo ele achou é nossa sair do jogo todo mundo foi rosa que que é isso que que é isso aí e os isso isso você tem que fazer isso você tem que fazer você tem que fazer normal não não muito aceito que tem muita gente eu não gosto disso é quando tem muita gente sair daqui você precisa daqui você precisa três testar isso você precisa de três testes isso é fácil fica no eu tô longe daqui mas vamos tentar é por aqui não vou deixar uma outra me seguir eu tô perdido acho que que você faz para entrar ali a dando a volta então é por aqui é onde que ele joga da lava é por aqui é isso que entendi é isso mesmo rios e tem uma tarefa aí vem ali ó que susto aqui chegamos não sai de perto de mim agora 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 a gente tá chegando é agora abre porque eu não abriu porque tem alguém ali entendi 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 pera por favor por favor aqui né e agora amarelo 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 por quê amarelo 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 será que vão acreditar em mim onde ele falou aonde o próprio amarelo tá perguntando o amarelo votado 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 eu acho que ele vai te votar porque é o amarelo votou em mim né obviamente eu acho eu acho e agora eu acho eu tenho certeza é eu tenho agora é agora é agora é agora é agora é agora é agora agora é a vez do marcos jogou do marcos tripulante porque você ficou triste você quer ser impostor você gosta mais de ser tripulante ou impostor o melhor é impostor eu também eu gosto de ser impostor eu só consegui ser impostor a primeira vez que eu joguei se você ainda não assistiu volta no canal e assiste primeira vez jogando among us tá muito engraçado e clica do like aí já dá um like obviamente nesse vídeo aqui também já dá um like compartilha no botão que tem aqui embaixo e se inscreve no canal Brancola Games para não perder nenhum vídeo a partir de agora estamos postando dois vídeos por semana por enquanto vai marcos tarefa bom já é mais de si ninguém nem aconteceu nada já estão assim eu vou falar do ó a gente tem ninguém viu nada mas você adivinha vai detetive eu vou botar um eu vou botar azul ou não ó eu vou o lixo não amazenamento todo mundo que a gente fala todo mundo que a gente fala todo mundo vai em cima vai embora vai embora agora vai vai sentar devagar né meu tava muito rápido é isso dá pra isso dá pra aumentar a velocidade diminuir escolhendo as configurações do jogo quando você cria um jogo não sei se você souber escreve aqui nos comentários pra mim porque quando eu joguei o meu personagem estava super rápido e agora do marco está assim quando escreveu vermelho vermelho assim vermelho vermelho amanhã você deixa o armazenamento de novo fala assim fala assim vai confundir e agora votou já votou vai começar volta volta eu já votou acho que todo mundo está me votando será que chegou a nossa vez é uma igreja a votação termina certeza que você votou é certeza é a vitória isso sim é bom agora minha vez a definitiva eu vou fazer assim você tá rápido você tá rápido agora sempre eu sou rápido né eu sou muito rápido agora vai então já tem outra aqui ó esse aqui tá fingindo né tá fingindo né tá fingindo de novo de novo muita gente aqui em muita gente então estão tão 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 e não deu tempo não deu tempo sabe quem eu vou falar ó eu vou falar rosa de novo rosa 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 fala não sei então toma rosa rosa sabe nas rosa de novo então rosa na xamá quer mais uma quer mais uma então vai mais um mal rosa provas provas eu sou a prova vício arr., é a rosa a julieta pedindo provas a prova é a minha palavra eu vou falar de novo só para comprar para mim que fala eu voltei rosa não rosa eu só falo uma palavra eu só trabalho com a verdade agora se você chegou até que já deixou aqui nesse vídeo compartilha no botão que tem aqui embaixo porque rosa era o impostor e se você chegou até o final do vídeo escreve nos comentários agora rosa era o impostor é isso foi rápido isso foi muito rápido espero que você tenha gostado do vídeo de hoje se gostou deixa o like compartilha o vídeo no botão que tem aqui embaixo um beijo um abraço fui fui